Os bifês e os salões de festa já puderam aí retornar aos trabalhos. Mas mesmo em plena pandemia, lá no auge dela, nos meses de março, abril, maio, muitos casais não desistiram dos seus sonhos e falaram o tão esperado sim. Sobre esse assunto, já que hoje é dia de segundas intenções, dia da gente discutir mesmo sobre a vida de casal, relacionamentos, a gente conversa agora com a cerimonialista, casamenteira, Mayara Beatriz. Muito bom dia, Mayara, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Mayara, desculpa te interromper. Como agora, no novo normal, que a gente está falando aí, o momento de pandemia, como é casar nesse cenário de novo normal? É diferente. Com certeza. É diferente de alguns padrões, de alguns formatos mais conhecidos. Nós temos uma cultura brasileira muito forte de fazer grandes festas e grandes eventos. Então, isso teve que dar um pouquinho de lugar a exemplos de eventos e festas e casamentos europeus, americanos, que já existem há muito tempo. Então, a gente teve que aderir a outras culturas para continuar dizendo sim. Ah, tá. Primeira coisa que eu pergunto é como é que fica o volume de pessoas e convidados agora nesse novo normal? Exatamente. Agora, a gente, na verdade, semana passada, nós tivemos aí uma liberação maravilhosíssima. É um decreto novo que está liberando mais convidados. Mas, enquanto nós não tínhamos esse decreto, acontece que nós tínhamos que lidar apenas com a quantidade de aglomeração, que seriam seis pessoas, certo? E dá um casamento em seis pessoas? Dá, porque a gente só precisa do noivo e da noiva, gente. Precisa de mais alguém para casar. É que chega na hora do casamento, o noivo e a noiva quer mostrar para todo mundo. Lógico, lógico. Aliás, convidar todo mundo. Aliás, isso é do tempo do homem pré-histórico, né? É verdade. O homem ter que provar isso para as outras pessoas, né? Tanto que nas próprias paredes, né? Quando eles desenhavam, isso era uma forma de provar, de registrar a história da caça, enfim, qualquer coisa. O homem sempre teve que mostrar, provar para o outro alguma coisa. Aliás, Totó, a gente tem algumas imagens aí para colocar para quem está acompanhando na live ou pela TVCHD, de como que está sendo, né, Maiara? Esses novos casamentos, como você comentou, que só precisa mesmo é do casal, né? A gente precisa do noivo e da noiva para casar, gente. E de um padre, talvez, hoje em dia tem tanto jeito para casar que vocês não têm noção. Explica para a gente algum desses formatos, né? Até mesmo o nome deles, para a gente ir entendendo. O micro-wedding, mini-wedding, explica para a gente. Então, o que nós mais utilizamos, no caso, por conta da quantidade de aglomeração, foi o elopement wedding, que é um formato europeu, que tem aí registros desde 1902, que foi quando nós tínhamos aquela história de dote, de essa questão de formalização, que tinha que casar com quem o pai da noiva queria, interesse político. E aí começou, então, ao fugir para casar, que esse é o significado do elopement wedding, é fugir e não voltar mais. Então, os casais fugiam para se casar com quem eles amavam e não com quem os pais queriam por interesse político. E daí ficava aquela coisa assim, né? Só os dois mesmo e pronto, acabou, né? Exatamente. Os dois foram. Juras de amor, somente os dois. Aquelas histórias, né? Lindas, maravilhosas que nós ouvimos. Inclusive, esse que a gente está vendo agora, ele é um elopement wedding ou ele é um mini-wedding? Ele é um elopement, né? Teve algumas pessoas que assistiram. Então, no meio da cerimônia, chegou os pais da noiva e do noivo. Mas, basicamente, foi um elopement wedding, porque eram os dois e o padre mesmo. Legal. Como a gente não pode ter muita aglomeração nesse momento de pandemia, é isso que está ditando os casamentos, né? Mas, nem todo casal quer uma festa grande, quer uma festa para 100, 200 convidados. Você acha que a gente, nós, casais, estamos nos apropriando desse momento e casando sem chamar aquela tia que a gente não está interessado em chamar? É verdade, né? Já tem uma justificativa, né? Já vira motivo, né? Eu não vou chamar aquela tia. Ou fazer aquela coisa que os programas de auditório estão fazendo, botar todo mundo virtualmente, tudo beleza, todo mundo assiste, mas ninguém está por ali, né? Fica beleza, né? No caso do elopement, nós temos alguns casais que optaram pela transmissão ao vivo. Então, os convidados acompanharam essa união online. E, também, sobre a questão da quantidade de casamentos e de pessoas nos casamentos, nós tínhamos uma porcentagem muito grande de casamentos enormes, 400, 300 pessoas. Porém, hoje já é a exceção. Então, na nossa agenda, a exceção são os casamentos maiores. Nós temos visto uma mudança drástica, não por conta só da pandemia, mas o brasileiro tem optado por mais qualidade e menos quantidade. Graças a Deus, porque eu gosto muito disso. Alivia bastante o trabalho da cerimonialista, né? Ô, Maiara, e o orçamento muda? Porque o casal decide fazer uma festa menor, tem menos convidado, então fica mais barato? O bolo fica pequeno, né? Pela lógica, seria, né, gente? Mas eu costumo dizer que, lê do engano nosso, hoje em dia, os casamentos que eles procuram mais qualidade, eles têm a tendência de ser casamentos com um budget muito maior, com um investimento muito maior. Porque a noiva quer um convite mais elaborado, ela quer um bolo que vem não sei da onde, ela quer um estilista não sei das quantas. Então, assim, vai encarecendo isso daí. E tudo muito personalizado, né? Exatamente, exatamente. Tudo muito customizado. Então, isso gera custos. Certo. Lógico, se você quiser e tiver um budget menor, a gente vai trabalhar em cima do budget. Mas não quer dizer que o mini-waring vai custar menos. Isso vai ficar depois da pandemia, você acha? A projeção é que sim. Nós já temos uma tendência muito grande, né? Desde dois, três anos atrás, na nossa agenda, os casamentos menores, eles têm sido a maioria do que a minoria. Então, a gente tem uma prospecção pra ano que vem, no caso, até de... A maioria dos nossos eventos estão sendo de menos de 150 pessoas. O que é uma coisa incomum pra nós. Porque nós tínhamos uma incidência de 200 a 250 pra cima. Certo. E agora já é uma exceção essa quantidade. E as pessoas estão... Agora a gente pode fazer esse tipo de festa em salões fechados. Decreto municipal permite. Mas você acha que as pessoas vão deixar de fazer as festas como estão acontecendo agora em lugares abertos, na natureza, pé no chão, como a gente viu ali nas imagens, pra voltar pro salão? Olha, eu costumo dizer que sonho é sonho. Então, opa... Opa! Sonho é sonho. Então, a noiva que ela tem o sonho de casar numa igreja, ela não vai abrir mão pra casar num lugar aberto. E a noiva que sonha casar nas montanhas, na praia, ela vai correr atrás disso, entendeu? Japa, se prepara, hein? É. Ô, Japa, por favor, colabora aí que eu quero trabalhar. Que eu quero casar. Eita! Não, mas eu já combinei com a Mayara, que é aquele lá no Morro do Gavião do Paraná, que a gente tava até mostrando agora em um pouco. A próxima sou eu. Tá legal. Maravilha. Promessa feita. Pra gente encerrar uma última pergunta, Mayara, você acha que a pandemia fez os empresários pensarem fora da caixinha? Por exemplo, você mesma, né? Que tava habituada só a celebrar casamentos em salões pra grandes quantidades de público. Teve que se reinventar, teve que se remodular e casar o povo pra ganhar dinheiro, pra continuar trabalhando, continuar na ativa e pensar fora da caixinha. Olha, foi incrível a quantidade de empresas que mudaram realmente a política de trabalho e eu acho isso maravilhoso, porque eu acho que a gente tem que sim mostrar que nós somos capazes de fazer tudo o que o cliente quer. Eu acho isso muito bacana, porque às vezes tem noivas que se sentem muito engessadas, porque os fornecedores não querem fazer um formato pra não sair do conforto. Então, com a pandemia, esses fornecedores foram obrigados a saírem do seu conforto. Na minha opinião, isso é maravilhoso, porque eu amo fazer coisa diferente, é minha pegada, sair do comum e do diferente. Na verdade, o elopement wedding era um sonho de consumo meu, assessora Mayara Beatriz. Só que as pessoas não aderiam, não era a nossa cultura, eu não podia enfiar a gola baixa, né? Ah, essa coisa de minimalista, eu quero extrapolar. A gente não pode enfiar a gola baixa do cliente o negócio que a gente quer, né? Então, acabou que a pandemia realizou um sonho da assessora. De cabela. Não contem pra ninguém isso, por favor.